Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Luta e galera, hoje é sábado né, ontem nós fomos comprar as roupas de neve e hoje é o grande dia e gente, tá chovendo, deixa eu mostrar aqui, ou seja, vai tá muito, mas muito frio e ainda por cima vai nevar Então meus amigos, vou virar a Elza e a Elzinha aqui ó Tá preparada para conhecer a Nelly? Olha aqui, dá um sorrisinho, que bonitinho, meu Deus E a Cori aqui, você me ama que eu sei, né coraçãozinho da mamãezinha, bonitinho Galera, e é isso, a gente tá esperando a mulher do tour vir buscar a gente, bora então, fui Falta, quantas vezes você gravou esse story? Ah não, ah não Ela faz meia hora que ela tá tentando gravar um story falando desse álcool em gel Conseguiu agora? Vou falar o porquê não, tá? Vai fazer a careta mais feia que você que consegue Já nasci com careta, peraí, a gente tá fazendo Ganhou Hum, cafezinho Olha, ela aqui tá legal Nossa, o cheiro tá bom, viu? Tá muito bom Tintinho, vai Tintinho Ó, eu não sabia o que você ia querer, peguei um chocolate quente pra vocês Galera, esse bolinho é muito bom, é banana com o que? Nossa senhora Quer um pedacinho? Quer? Você vai querer? Eu tenho o meu Não, Babi, enfiou esse dedo, não sei sabe onde Você vai cheirar ou não? Vai cheirar o seu dedo Você é retardado? Cheiro sim, então O que vocês querem ouvir? Não sei Não, véi Não dou conta Você vai ver onde eu vi o dedo seu aqui Cheiro, então Se você cheirar, eu cheiro Então, paramos mais uma vez pra tirar fotinhas Arruma essa touca, Gabi Babi Chato Abaixa essa touca, Babi Tô parecendo uma maloqueira Você tá no Willy Onde está o Willy? Galera, pelo amor de Deus Eu tô tão fora essa viagem Eu vou ficar com a minha peça Tá vendo as costas Vai segurar Ai, meu joelho Ai, meu joelho Vai, vai, vai A rua escorrega Nossa, meu joelho Tá vendo o carro Vai no meio da rua Ai, seu joelho Vou pegar ambos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera, acabamos de chegar aqui, olha isso, olha essa paisagem, essa vista. E aí, como você tá se sentindo vendo a neve pela primeira vez? Mano, eu tô feliz pra caramba. Muito linda, não é? É a primeira vez que eu tocando a neve. Não, mas aí é, não, toca mais pra lá. Olha, eu só queria uma cabaninha dessa na minha vida. Toca os dois cabelos na frente. Isso. Vai. Um, dois, três. Bota gelada. Mais uma. Agora a gente vai comer alguma coisa que a gente tá com fome e tá começando a nevar bem fininho, assim, tá caindo umas, uns floquinhos assim, bem fininho de neve. E olha que lindinho, gente. Uma gracinha. Vamos ver como que é por daí. Eu te desafio a falar, deixa eu ver aqui, isso daqui tudo em inglês. Vai. Primeiro mostra o que tá escrito. Não, senão você não vai passar vergonha se a galera sabe o que tá escrito. Então vai. Depois descubra. Tem que falar tudo. Tá, né. Aí daqui um ano eu volto. E você fala, isso, aí você fala de novo. Porque a gente vai tá falando inglês fluente, né? Agora eu tô aprendendo, beleza? Então vai. Nossa, não dá. Tenta, ó. Tenta um pouquinho. Tenta a primeira frase, você. Tenta a primeira frase. Pera aí, deixa eu focar. Slow. Slow. Vai. Mostra aí. Atchalou a temperatura. Quê? Vai, vou falar, hein. Fala, fala tudo, deixa eu gravar. Vai, vai, vai. Ah, é verdade, né? Então você tá passando vergonha. Entendeu? Galera, estuda em inglês. Cerveja com a brioche. Roll. With. Fry. And cheese. To any burger for one dollar. One dollar. Your choice. Cheddar. Cheddar. Pepper Jack. American. Provolone. Glow cheese. Crumbi. É, véi. A Gabi, cadê a Gabi? Tá certo, Gabi, tudo? Claro que não. Deve a cada pessoa atenção, né? Deve a cada pessoa atenção, né? Por que o meu é diferente? Porque o dela é uma coisa... Right here. A decepção, mamãe. Você ganha um desses também? Não. Você pode experimentar o dela, se você gostar, aí você pede. Claro que é muito bom isso, experimentar. Ah, sopa não tem como ser ruim. Olha aí. Meu Deus do céu, é muito bom isso. Olha a dela, nossa. Galera, em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos, devoramos. Até a Babi comeu tudo. Muito bom. Eu fiquei indignada quando ela comeu tudo as coisas, porque realmente tá muito bom. Galera, olha ali, tá nevando. Olha aqui as pedrinhas. As pedrinhas. Chegamos, subimos mais a montanha. Olha aí. Primeiro a gente vai ver a parte de esqui, e depois a gente vai voltar pra fazer esquivinha, sabe? Se você deita na pranchinha, você vai se navegando. Coloca... Eu acho que você consegue uma menor ainda. Menor? Vai. Caraca. Eita. Não, mais vai, mais vai, mais vai. Tantiga, Vitor, vou conseguir uma menor. Vai. Uma menor. Sabe aquela mulher que coloca pedras? Aham. Calma, voou, voou. Eita, calma, deixa eu focar aqui na... Olha, essa daqui, ó. Não, essa daqui vai dar. Ah, quase. Tem que grudar, tem que esperar ela grudar. Vai cair. Ai. Ai. Foca. Não tá focando. Não tá focando. Caramba. Faz aqui, ó. Dá um chutão. Nossa. Ai. Caramba, véi. Nossa. Olha a foto, que eu vou levar uma... Nossa, gente. Vamos pisar na neve. Ai. Cara, muito boa. Sensação é muito boa, gente. Vai, pula. Ai, galera. Eu acabei de levar um escorregão que vocês não estão entendendo a situação. Está caindo pedrinhas de gelo. Olha a verida. Olha isso aqui, ó. Caramba. Olha isso. Galera, tá nevando. Juntando, vocês não estão entendendo. Olha isso. Tipo assim, a primeira vez que eu fui na neve, tipo, nevou em flocos de neve. Tipo assim, ficou aquele desenho certinho, aquele símbolo certinho de neve. Então, mas tipo, isso aqui é novo pra mim. Tipo, eu nunca vi nevar isso. Sabe? Muito, muito louco. Muito louco mesmo, gente. Pensei. Galera, fui pegar... Olha a minha luva, a situação que está. Olha isso. Parece isopor. Bora pra dentro. Uh! Galera... Galera, a gente tirou bastante foto aqui no restaurante. Já de que o pessoal tá esquiando e tal. Aí agora a gente... Acho que a gente ficou aqui uma hora, mais ou menos, tirando foto. Cada foto linda que a Gabi tirou da gente. E agora a gente vai pro outro lugar, que é o esquibunda, né? Que a gente vai descer numa pranchinha assim. Não que nem... Não em pé. Sentado. E eu só quero ver os tombos que eu vou levar. Porque da última vez que eu fui tentar fazer isso, eu quase quebrei meu curanchinho. Curanchinho é o copo, sabe? É aquele ursinho em cima da bunda. Galera, o Hugo falou pra gente parar aqui, porque a neve tá muito fofa. E é pra gente pular. Tá bem branco. Olha isso! Fica longe da porta, senão tá feio. Caramba! Caramba! Olha aqui! Ai, tá entrando, meu amor! Dica aí! Congela-me! Ai, molhou tudo, meu amor! Pronto, galera. Agora sim. Vamos bater a bunda na neve. Eles! Vai! Desce! Vai! Vai, de novo, rápido! Nossa, o que é isso? Galera, pelo amor de Deus, o meu curanchinho tá doendo. E tu? Nossa, gira aí o play, velho. Galera, agora a gente vai embora. E tá escorrendo tanto que não tô nem sentindo. Tá escorrendo. A gente tá tudo feio. Nossa senhora! A gente vai fazer as criancinhas, sabe? As criancinhas e a catarrenta. Duas criancinhas catarrentas aqui. Bom, é isso, gente. Bora embora. Fui! Galera, acabamos de chegar e, tipo assim, nossa senhora, tô muito cansada, mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque foi um passeio incrível. E eu tô tirando aqui minha meia. Vocês vão estar entendendo que ela tá encharcada na hora que a gente fez o... caiu assim pra trás. Ai, caramba! Minha meia tá encharcada. A minha calça tá encharcada. Foi isso, gente. A gente acabou de chegar. A gente vai sair pra comer. E amanhã a gente vai fazer outro passeio. Conhecer uma cidade fantasma. E o que eu mais tô ansiosa desde que eu cheguei aqui é que eu vou no show do Chris Angel. Vocês têm noção do que eu vou no show do Chris Angel? Porque, tipo assim, gente, eu acompanhava ele quando ele passava no Gugu, sabe? Então, tipo assim, eu conheço faz muito tempo, muito tempo. Eu era muito viciada nos shows dele e tal. Assisti pela internet. Agora eu vou ver ao vivo. Então, tipo assim... Eu tô muito, 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 muito ansiosa mesmo, gente. Vocês não estão entendendo. Então é isso, gente. Vai ficando aqui mais um vlog da Verde. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. O que você achou desse vídeo. Se inscreve aí. Deixa o like também junto. É nóis e... Fui! Amo vocês. Do seu dia. Tchau, tchau, tchau.